Felhinhos, together, hein? Você me acompanha no Instagram, você viu, né? E você que não tem Instagram, eu vou te contar aqui. Pretendo fazer em 4 episódios? Já volto com análise de queda, dúvidas de oficina, todo aquele esquema. Você sabe, sua máquina trava é a HFW informática, você precisa de um cara pra ajeitar isso, ó, situação financeira na sua empresa, H de BPO, certo? Peguei uma Suzuki, uma GSXR 1000R, Red, together, essa ninguém esperava, eu falei no vídeo anterior e comprovei na prática, né? Pelos comentários, eu vi que quase ninguém falou, então eu tinha certeza que eu tinha feito uma escolha que ia balançar geral. Aliás, já peguei a moto, já levei pra Target, repenei ela inteira e essa foi uma compra muito luxo. Eu tive dúvida em duas quando eu fui ver lá. Aliás, quero deixar um abraço especial aqui. Você quer uma Suzuki? Vai lá em Cordeirópolis, na Snake Motor, concessionária de tradição Suzuki, muitos anos. Eu, pra ser sincero, não conhecia. Conheci porque eu vi uns classificados, depois do classificado eu vi o nome, fui, entrei na loja, falei, nossa, chique, tem história e tal. Vi os vídeos, me interessei, procurei o Jean lá. E tinha a Silvana e tinha a Susan, eu peguei a Susan. E a oficina também, o Jerry lá é o padrelho do interior, então assim, muito conhecimento. Eu gostei que a galera tem muito tempo de casa e quando você tem funcionários que tem bastante tempo, significa que é uma empresa muito luxo, sabe? Então, a galera é muito feliz lá dentro, trabalhando. Isso me chamou a atenção. Então, parabéns à Snake Motor aí. Você procura uma Suzuki, pode ir lá que você vai achar tranquilamente, revisada no luxo. Por que eu falo isso? Porque você sabe qual foi o problema que eu tive com esta moto? A bateria. Que eu já sabia porque a moto, quando fica a venda, ela fica um tempo parada lá, demora e tal. E tá um pouco difícil vendas de moto ultimamente, né? Já troquei, já coloquei uma de lítio, um grifinho. Filhos, o negócio é assim. Eu dei uma semeada no outro vídeo e vamos lá. Não estou falando aqui mal de nenhuma marca, tá bom? Mas, eu estava assim, me aproximando das marcas e tal, esperando inclusive uma proposta. Essa proposta pode acontecer e nesse meio tempo, eu queria ter uma experiência. Quando eu andei na moto do Doca em 2019, Doca, HFW Informática, maravilha, eu me encantei com a Suzuki. De verdade, eu achei a moto espetacular. Era totalmente diferente do modelo antigo, né? Bom, pega a base, vamos lá. Moto GP, Suzuki vai lá, em pouco tempo, em pouco tempo, título. Fizeram uma Suzuki totalmente diferenciada do que já era. Então, era óbvio que o produto melhorou muito. Só que a ciclística me chamou muito. Ela era muito rápida no vídeo, se você lembrar bem, tem aqui no canal. Acesse aqui. Eu falei, nossa, parece uma 675 de entrada de curva, certo? Então, eu já vou fazer um comparativo com a 10. A 10, ela é mais lenta de chassi, de entrada de curva, tal. Que lembra a 6. Mas, quando eu andei nela, eu falei, nossa, que facilidade de apontar. Então, eu tinha certeza que a moto era impressionante. Assim como o controle de tração da Suzuki, quando você vem do 4 para baixo, ele é mais lento de entrar do que, por exemplo, no número 1 da ZX-10, que atua um pouco mais rápido. E é um negócio muito interessante, porque é uma moto que me faz ser muito mais rápido de aproximação e saída, a Suzuki, certo? A ZX-10, ela é um pouco mais tranquila nesse aspecto, é mais dócil, e o final lá em cima é mais agressivo. Mas, de conjunto, eu achei a Suzuki mais interessante, que é a ZX-10, na minha versão que é 2014, 2015. Porém, na 10, eu gosto até o modelo 2020, certo? O que eu vendi de ZX-10 em 2012, igual a minha, é impressionante. O que eu vendi de ZX-6, não se fala. E eu continuo vendendo muito, porque a moto é impressionante. Só que a nova não me chamou muita atenção. Então, para eu ter uma ZX-10, eu gostaria de ser numa parceria diferenciada. Como ela não aconteceu, que não tem problema nenhum, certo? Eu falei, cara, esse modelo novo não me chamou atenção. Eu também não tenho. Eu ainda me nego pagar mais de 100 mil reais numa moto, tá? Então, não é para o meu bolso. Por isso que eu continuo indo no mercado das usadas e tal. Acredito que até aqueça esse mercado. Eu não tenho essa coragem ainda, nem tenho essa condição. Então, eu fico aqui, tá? Não vou ficar fazendo parcela balão, me dividando, lá, 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 lá. Porque eu não acho que é isso. Então, eu gosto de ir lá e ver como eu vendi ali, vem cá, pumba, tal. Sem dívida. Porque a dívida que eu vou fazer é colocando os acessórios e as outras coisas que eu quero. Certo? Isso sou eu, de novo, minha forma de pensar, tá? Você não é obrigado. Cada um faz do seu jeito e tal. Mas é um negócio que funciona para mim. Muito bem, obrigado. E eu não mudo aquilo que eu acredito, tá? Por ninguém. Eu sempre sigo aqui e é isso. Então, aqui, ali em cima, aqui, lá em cima. Deito, durmo, experimento, converso, sinto, tal. Puta, é isso. E sigo o meu destino. Se ele vai dar certo ou não vai dar certo, o tempo vai me responder. Mas, até hoje, eu mais acertei do que falhei. E continuo na jornada aqui no canal sem mudar uma vírgula pelo que eu sou. E isso é o mais importante. Aí eu falei, cara, as EX10, acho que não. Tô com a minha 10 aqui, que já falei que está à venda. Eu não quero tirar nada do que ela tem e saber que você está pegando uma moto muito confiável. Que é uma moto que é revisada, que tem o que eu acredito nela. Então, as EX10 está aqui. Vou continuar usando, mas está à venda. Muito bem. E a Yamaha não tem nada aqui. Então, não tem porquê eu ir atrás de uma Yamaha. A Honda, eu cheguei a olhar. Só que a 3R, não dá mesmo usada para o meu bolso. Então, eu não tenho condição. E com a Honda, eu estou fazendo uma ação que vai muito bem, obrigado. Na 650, na Copa Honda, na Copa Pro Honda 650, que foi irado. Ah, mas você não foi em Londrina. Eu não fui em Londrina porque eu não queria. Era um momento que, ano passado, eu andei a pé na pista com o André. A gente passou o final de semana mais junto. E eu não estava bem. Como eu estou fazendo uma ação e não estou participando no campeonato, eu pedi a gentileza de não fazer essa porque eu não estava à vontade para fazer. Então, cada um tem uma forma também de reagir com as coisas que acontecem na vida. Tem uns que fazem foto para ter like, tem outros que fazem não sei o que. Mas a verdade é que eu sou aquilo que eu sou no canal também fora. Então, eu não queria. Eu não gosto da pista. Eu acho ela perigosa. Não me sinto à vontade de andar lá. Então, não quis. quem estava esperando, peço perdão. E eu achei muito bom e muito legal o coração que a galera da Honda teve também comigo de entender e falar filhinho, fica tranquilo. Então, o CBR está aqui. Estamos fazendo. Vamos fazer as próximas. Não sei o que lá. Só que eu pedi esse tempo porque eu não estava me sentindo muito bem, confortável para isso. Legal. Então, eu estou fazendo uma ação. Eu não tenho nada assinado com a Honda a não ser essa ação. Então, eu posso continuar usando as outras motos. Que é isso que eu falo. Vocês ficam achando tudo que é patrocínio. Vocês têm certeza na vida de vocês. Quando for patrocínio de um fabricante eu vou chegar aqui e você primeiro falar galera, agora eu estou vestindo essa camisa. E é nóis. E não vou deixar de... Porque os vídeos que estão aqui não vão sumir. Então, tudo que eu falo aqui é de verdade. É o que eu queria falar. Eu edito eles. Então, eu vejo. Se eu não sinto à vontade eu tiro o vídeo fora. Então, assim. Eu queria uma 3R. Eu não consigo comprar. Eu queria. A 2R Putz Fizeram uma coisa comigo que eu não devia ter feito. Eles fizeram andar na 2R e depois na 3R. A 3R ficou muito mais luxo. Então, eu não queria a 2R. Sabe? E aí, pô o investimento que eu ia colocar nessa moto perto do que eu gastei na na Suzuka era muito maior. Isso sou eu de novo. Então, a Honda foi uma que eu olhei eu olhei e tal. Eu falei, pô talvez eu vou pegar. Será que se eu pegar a galera vai olhar e falar assim pô, pera aí vamos pegar o Durvalzinho pra fazer não sei o que tal, tal, tal. Mas é dar uma ficha no escuro porque eu acho que o bom trabalho eu tô fazendo. Então, se acontecer vai acontecer naturalmente. Sabe? Eu não gosto de ficar chupando marca. Entendeu? Porque quem chupa a marca de verdade é aquele que não tem nada a oferecer. Então, ele precisa chupar a marca. Eu não preciso fazer isso porque eu faço um bom trabalho. Então, eu acredito em mim. E eu acredito que se alguma marca me abraçar vai ser um luxo porque olha a multidão que me segue e o que eu faço. É só você ver a última postagem que eu fiz com a foto e você vai ver lá o que acontece. E eu nunca comprei ninguém. Nunca comprei nenhum view. Nunca comprei nenhum escrito. Nunca fiz nada. Isso aqui é real. Então, a qualidade ela demora mais pra crescer. Só que em compensação o meu crescimento é sólido. Então, muito bem. Aí eu falei, cara eu não vou fazer porque eu acho que se tiver que acontecer vai acontecer. BMW. BMW também trocar uma ideia com a galera tal, 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 tal. Pô, galera da BMW também nota mil. Só que não caber no meu bolso e a BMW ela vende muito. BMW vende muito. Então, tanto faz como tanto fez ter o Durval lá. Certo? E assim eu não queria fazer alguma coisa que eu ficasse trancado um tempo sem ter nada certo na mão. Então, eu também fiquei tranquilo em relação porque o preço era bem maior do que eu poderia pagar mas a moto é espetacular. Enfim, aí não. A Ducati também é uma moto que pra mim é um pouco cara apesar de sensacional irada incrível não não dá pra eu segurar esse rojão sozinho. Então, teria que ter um apoio. Certo? Muito bem. Pensando de novo eu tenho uma aproximação aqui uma aproximação aqui mas eu não tenho nada concreto. Então, novamente eu me deparei comigo e falei poxa eu posso escolher uma moto como eu não tenho nada eu vou seguir aquilo que eu acredito. Então, qual foi a moto que eu gostei muito de verdade quando eu andei? Foi a Suzuki em 2019. E eu sempre falei nos meus comparativos aqui e deixei a Suzuki lá no meio engatada. Pode voltar e você vai ver que sempre a Suzuki tá lá no meio. como a Suzuki eu também não sei se eles querem alguma coisa ou não querem enfim eu falei cara é uma marca neutra. Bom eu falei cara eu vou pegar uma Suzuki é uma moto que ninguém fala é uma puta moto e é uma moto que vai me desafiar muito. Por quê? Porque eu sei que ela tem um problema no feio e que vai acabar. Certo? Acabou da Hayabusa eu fiz um vídeo aqui no canal falando vai acabar da Issa. Então, eu já tô encarando isso como um desafio pra mim e eu vou fazer tudo que eu puder pra deixar essa máquina tô seguindo um monte de cara de Suzuki aí nada brasileiro tudo gringo um deles que eu gosto muito é o Silvan Gintoli que eu já seguia e tem um outro no Japão que eu não sei nem entender o que o cara tá falando tem um outro tal, tal, tal eu tô vendo vários negócios e eu já tô fazendo o negócio aqui já comprei um negócio já fiz outro tal, tal, tal e vou testar porque eu não vou trocar tudo uma vez eu tô vendo um detalhe porque a hora que eu resolver eu vou chegar e falar assim, filho você tem uma SREF aí porque a gente fala SRED mas na verdade é o sistema de admissão diária isso aí, né mas pegou o nome SRED então vamos falar de SRED mas é uma Suzuki GSXR tá, né tá baixando tá, tá, tá isso aqui é a solução e você não vai ficar sem então, pra mim é um desafio muito luxo porque eu tô explorando eu tô trabalhando inclusive com a incerteza se vai ficar ou não vai funcionar eu já tenho um vídeo disso mas eu preciso ter a solução aqui então, na pista eu não consegui mas na estrada eu já testei e segurou o rojão falei, opa tem uma condição e tava tão quente que eu descia da moto e me dava até enjoo de tão quente que tava o dia parecendo uma grelha e se não falhou ali não vai falhar só que acontece que eu tenho uma diferença entre o quanto eu seguro o freio na estrada e o quanto eu seguro o freio na pista é agressividade então isso também é um fator decisivo por isso eu preciso fazer esses novos testes aqui mas pra rua ficou maravilhoso tá então é isso mas você não vai falar calma não preciso é faz parte do processo filho eu não posso dar um negócio de novo olha só olha que tesão isso aqui eu não dou uma cartada aqui sem ter certeza do que eu tô falando é diferente certo filhinho agora se você tem uma suze e a tua bateria tá fraca você vai ter problema com a ventoinha eu tive um problema de ficar com o ABS no painel ligado eu falei nossa tá com palmos no motorzinho do ABS já liguei no desespero né é assim assim então aí eu já entendeu falou com o Padrelio então duas forças surpreendentes ali conversando você vê que o céu ficou até olha o calor que tá ficou aberto né ficou e aí ele não 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 faz esse teste assim e tal tanto é que ele já falou e tava dando e aí quando você botava no scanner dava um negócio de da inércia né um negócio de leitura da inércia imagina ela tem seis eixos de leitura dá um um pau desse aí como é que vai funcionar com a outra letração tô na lona né eu já fiquei num do pânico mas não era quando a bateria tá baixa a carga ela dá uma acendida de ABS no painel a vento não liga tal 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 então troque a bateria aliás qualquer moto bateria tá fraca troque certo não fica andando com bateria fraca que você vai se fuder desculpa a sinceridade então foi essa minha escolha filhos eu acho que eu fiz uma escolha muito legal fui pô das mensagens que eu li no Instagram a galera comemorou demais e sim tem muito mas tem muito fã de Suzuki como eu falei eu assistia o Silvão Guinto ele tinha muito vídeo dele interessante aí depois ele começou a querer fazer com todo mundo né como todo mundo e eu ainda não fiz então eu comecei a ver os vídeos ele dava umas dicas muito luxo eu falei nossa ele é sereno tal 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 aí daqui a pouco vem a sobra de 3 minutos falando assim você quer mais? você inscreve aqui ó tá aqui o curso online lá 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 e metade dos conteúdos já foi né aí eu começo já pega a foto abre ela fica puxando com o dedo olha aqui vê conta o número de furo da pinça caraca tamanho do Eurokeeping não sei o que lá e vai a pinça que ele tá usando com a outra não sei o que já vai chamar o cara do Japão põe printa a cola põe as duas imagens lado a lado vê cada uma e fala peraí deixa eu ver o que vocês estão usando vocês mudaram disso por que vocês mudaram disso vocês mudaram a roda por que vocês mudaram a roda peraí deixa eu ver por que mudou a roda porque daí um tá fazendo o Endurance e o outro tá fazendo não sei o que não essa roda tá 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 padre eles mudaram a roda aqui por que você acha isso aqui não mas isso aqui não tem nada eu disse que é ter ter drive um olhar isso aqui vai funcionar aí liga pro Sérgio da Montec Sérgio pô aqui que que eu faço lá 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 cara olha assim assim vai funcionar isso aqui tal não sei o que experimenta essa partida tal tal fala com o Edu fala com não sei o que nossa filhona nós vamos resolver e aí fica assim entendeu então fico eu fico numa drena filhos que você não tem ideia isso pra mim é onde faz por isso que eu eu me delira entendeu é isso aí bom filhos fique com os vídeos da Target aí estou inclusive usando Super Corsa V4 já fiz Panamericano 5 entradas lá e Romerolas e o pneu ah eu fiz com a mão errada 34 dianteiro 28 traseiro quando eu volto pra casa é 36 36 maravilha essa é a calibrate que eu estou usando e o pneu wonderful wonderful porque eu preciso ter uma coisa que eu confio lá embaixo porque assim eu estou experimentando outras coisas então o pneu tem que ter certeza passar o diagnóstico aqui agora pra ver o que é esse negócio do OBS ligado direto ó Cayenne o que que era o sensor lá que que era o negócio sensor de inércia com baixa tensão bateria prata ó corpo de injeção luxuoso zero já vamos eliminar o OBS vai ficar aqui mesmo esquema que a gente fez na 6 a 10 era o equipe direto vou trocar a bateria certo a bateria está mandando estamos fazendo aquela revisa na criança e olha o que que veio janela hein cê é louco filho a crapa original bateria sacada ó vai desligar aqui vai colocar os parafusinhos normal a gente vai deixar com óleo beleza pra não não ressecar e ferrar tudo então é importante isso aqui ó que é o motor do OBS e a motoca tá zerada então acertamos não tem nem marca de chave aqui nada abriu o semiguidão ela tem uma trava aqui embaixo né ó então eu puxei um pouco pro lado tá um pouquinho mais aberto que o original mas de uma forma que a bomba não pegue no pano ó ela quase chega tá vendo ó tem um pelírio ali ó dá pra ver o pelírio é isso aí ó durante o alimento ó chegou a bateria se liga aí sim ó foi ele que falou vou comer um negocinho não deu tempo já chegou impressionante fica tranquilo o que que você viu Cesar que a moto não tem terra nenhuma então o seguinte nunca andou em capoava então o seguinte não fez track day porque se o cara não andou em capoava e lá mais perto não fez track day ou fez velocitar talvez ou fez e limpou né maquiou bem a moto ó louco ó louco não acho que fez velocitar velho eu vou trocar isso aqui tá olha aqui olha aqui olha aqui tá é isso zero zero sequência de Repsols Raifel by Muntec ó isolado aqui o motorzinho do ABC não fala isso ele ficou até feliz aqui ó ele viu o filtro ele falou pode ficar tranquilo que o cara é cuidadoso mesmo ó filtro Suzuki original é filhos achei uma moto pelúcia viu padrão não tá pelúcia você não falou nada desde então e são 10 da noite já 10 e 15 simplesmente um luxo filtro Raiflo certo Mutec sem palavras óleo Repsol Silvio beijo e padrelho no comando né fala aí padrelho esse aqui padrelho ficou simplesmente um luxo você é um luxo padrelho puta merda ó tá aí nova máquina do canal que a gente vai ter grandes momentos juntos aí beleza o padre já quer que eu pegue os coletores e sexta-feira 11 da 11 e 5 da noite filhinhos Mãe 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 Mãe